Olá pessoal, tudo bem? Geovane Rodrigues, na nossa videoaula 15, tá? Eu vou estar abordando aqui, na videoaula 15, dois assuntos que foram bem comentados lá nos últimos vídeos de ventiladores, né? Bastante comentados, que foram o que? A gente descobrir a corrente de um motor através de um multímetro digital, beleza? Vamos fazer da forma mais simples possível para que você que está entrando na área agora vai entender, tá bom? Outra coisa também que rolou lá em algumas videoaulas foi o pessoal falando sobre o rotor, perguntaram o seguinte Professor, o rotor de ventilador apresenta problema? É verdade que ele entra em curto e deixa o ventilador fraco e tal? Muitas perguntas em relação a isso Inclusive, teve até uma pergunta, uma resposta na verdade, que alguém colocou que isso aqui não entra em curto Porque só entraria em curto se ele tivesse uma bobina, se fosse bobinado como induzido Então, para a gente não tirar conclusões precipitadas, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o rotor Tá bom? É chamado aí, conhecido como rotor de gaiola, tá? E não é à toa, porque assim, se você observar aqui, ele tem uma divisão aqui Aqui ele tem uma divisão Aqui, isso aqui é alumínio, tá? Importante, as laterais são de alumínio As duas aqui, os dois lados são de alumínio E se você observar, ele tem um risco aqui, separando as espiras, chama de espira Separando aqui, pode observar esse risco Só que detalhe, ele separa aqui realmente, mas no finalzinho, ele entra em curto No final, ele fica em curto, entendeu? Com as últimas lâminas Se você observar aqui, o rotor, ele é feito com lâminas, tá? Se você quebrar um desse aqui, que não esteja prestando mais Você vai observar que são várias lâminas aqui, ó, várias Essa parte de alumínio, ela não está aqui à toa, tá? Além dela fixar aqui, ó, além dela fixar aqui o rotor de gaiola, né? Que o rotor, na verdade, é esse aqui, ó A parte realmente que trabalha com a indução do estator é essa aqui, ó Tá? Não é essa aqui, isso aqui é a estrutura para fazer o isolamento, tá? Das espiras Tá vendo aí o alumínio? Esse alumínio que a gente está vendo aqui, ó Ele está separando, tá? Ele está separando Essa parte aqui de cima, ele está separando Tá certo? Para facilitar o campo Mas eu não vou entrar em muito detalhe aqui, tá? Isso aqui eu acho que até um... A gente tem que conhecer um pouquinho, tá? E quando você tiver a oportunidade Assiste uns vídeos sobre o rotor que você vai gostar Mas o que eu quero falar é o seguinte Como identificar Professor, como eu faço para identificar? Por exemplo, eu trabalho na área por 20 anos Sempre trabalhei com ventilador Nunca comprei nenhum equipamento Para testar isso aqui Por quê? Porque é raro um rotor chegar em curto, tá? É raro um rotor desse chegar em curto Mas eu já peguei, tá bom? Eu já peguei um Arno Daqueles que não trabalham com capacitor Ele está com o rotor em curto E por que eu sei que ele está em curto? Simples A corrente aumenta demais, tá? A corrente vai lá em cima Eu sei, por exemplo Que esse ventilador Arno Turbo de 40 cm da Arno Ele trabalha com a corrente Numa média Na velocidade máxima Numa média de 900 mA 900 mA Ele novo 900 mA E o que acontece? Se o rotor estiver ruim Dele E as buchas estiverem boas E esse rotor ruim A corrente vai aumentar Ele vai estar em curto Aqui, ó Ele vai ter algumas espiras em curto Então o rotor O ventilador vai esquentar muito Com isso a corrente vai aumentar A corrente aumentando Você já tem uma noção Que o problema é isso aqui Mas pra ficar bem mais claro Pra gente não ter dúvidas O que você faz? Quando chega comigo Situações desse tipo aqui O que eu faço? Eu pego o ventilador do cliente Tá? Pego o ventilador do cliente Observa o seguinte A bucha está nova As duas buchas estão novas Beleza O eixo está novo Tranquilo Se o eixo está novo A bucha está nova Eu testei a bobina Você aprendeu a testar a bobina Lá nas videoaulas anteriores Se eu sei que a bucha está nova O eixo está bom A bobina Eixo E as buchas estão novas E o ventilador Está esquentando muito E a corrente está lá em cima É o rotor Não tem uma dúvida É o rotor É lógico que Lógico que Você Não vai comprar Por exemplo Eu nunca comprei Tem uns equipamentos Que você faz as medições Tem um tradicional Chamado tatuzinho Nunca usei Pra ser sincero Nunca usei Eu prefiro usar O nosso Bom e velho Paquímetro Pra que? Primeiramente Pra ver isso aqui Deixa eu só ligar ele aqui E zerar ele aqui Primeiramente O que eu faço? Quando chega desse jeito Que eu já constatei Que as buchas estão boas As duas O eixo está bom A bobina está boa O capacitor também E mesmo assim Ele está esquentando muito E está fraco O que eu vou fazer? Vou tirar mais uma dúvida Vou medir ele aqui Eu vou medir ele aqui Como a gente ensinou Nas outras videoaulas E vou comparar Com a largura da bobina Pra eu poder ter certeza Que o rotor está ruim Eu tenho que fazer Esses testes aqui Esses testes São mais baratos pra você Do que um tatuzinho A nossa É um tatu de roça Um tatu que a gente Uma caça mesmo Então Eu observei Que ele apresentou 35 milímetros Aí eu vou aqui Eu vou aqui É a largura Que ele vai ficar Aqui é essa aqui A largura Que ele vai ficar Aqui é essa 35 milímetros Mas o que me importa Não pode ser muito largo Obviamente Senão vai ficar pesado Vai ficar um rotor pesado E desproporcional Pra essa bobina Mas o seguinte A faixa de indução Está aqui A faixa de indução Está aqui Olha aqui A faixa de indução Ela me apresenta 26 milímetros Está aí A faixa de indução Que é o que me interessa A faixa de indução Ela tem que cobrir Aqui Sempre passando Do estator Ela tem que sempre Passar pra cá E passar pra lá Beleza Se eu fiz essas medidas Me apresentaram Medidas que são Compatíveis Beleza Qual é a próxima medida É essa aqui A próxima medida É essa aqui Medir o diâmetro Do rotor Ele tem 45,5 milímetros O que eu faço Aí eu vou dentro Da bobina Como nós ensinamos Medir Entre A parte interna Do estator Perdão A parte interna Do estator Com a parte De diâmetro Do rotor A diferença tem que ser O que é um milímetro Que já é muito Um milímetro é muito Tá bom Então a média A média Sempre menor Que um milímetro Isso aqui Se ele tiver Não tiver muito afastado Não tiver muito afastado Da bobina Então não tem problema Com a Com a Com a diferença Aqui De tamanho do rotor Então o problema É o rotor Não tem outra Só que isso aí Pra você fazer no dia a dia É bem rapidinho Buxa tá boa Eixo tá bom Bobina tá boa O rotor tá alinhado Tá certinho Não tá trabalhando fora O problema é o rotor Joga o rotor Fora Porque isso aqui É fácil Você encontrar E coloca outro rotor E corre pro abraço Não tem como perder tempo Tá E nem pensar em comprar Equipamento caro Não compensa Se fosse um equipamento Que tivesse muita demanda Ah Beleza Tivesse rotor Queimando direto Tudo bem Não tem Faz isso aí Que dá tudo certo Tá bom Então Sobre o rotor Estamos conversando Agora Pra você não queimar O teu teste Se você não tem Um alicate amperímetro Dá pra medir tranquilamente Eu passei um tempão Utilizando desse Medindo corrente De ventilador Liquidificador E outros equipamentos Ferro elétrico Vamos lá Olha aqui Atenção O teu é digital O que você vai fazer Presta atenção Se eu colocar aqui Essa ponta de prova Aqui A preta Geralmente Ela vai ficar na com Aqui Geralmente Eu estou falando Geralmente Porque Você vai encontrar Teste Que ele tem duas com Aqui Ele tem duas Dessa aqui Mas uma maioria Deixa eu mostrar o outro 99% Vem tudo assim Com uma única com O que é a com A com é a entrada Da nossa ponta De prova preta Pra você ficar mais Tranquilo A com é a entrada Da nossa ponta De prova preta Tá bom Pronto Se eu estou com a com No lugar certo Aqui Correto Tá aqui A com tá aqui No lugar dela Aí eu vou observar As informações E as ramificações Se eu observar Aqui Deixa eu melhorar Aqui Se eu observar Aqui Tá bom Onde vai ficar A ponta de prova Vermelha Eu tenho a seguinte Informação Tensão Tá aqui Tensão Tá Quando fala tensão Aqui nesse caso Vai ser tensão Em corrente contínua E alternada Aqui ó Tensão Alternada E contínua Escala ômica Tá Escala ômica Tudo isso vai ser medido aqui Frequência Ó Frequência Temperatura Capacitância Tá aqui ó Símbolo do capacitor Não Capacitância E diodo E escala de bip Tudo isso Vai ficar aqui ó Tá Tudo isso Pra medir todos esses Pra utilizar Todas essas escalas Eu vou colocar A minha A minha ponta de prova Meu encaixe de prova Aqui ó Que é o fim da prova Né Aqui ó Aqui ó Vou tá encaixando ele aqui Só que nessa posição É a posição que a gente mais utiliza Dentro da assistência Tá Nessa aqui É a posição que você mais utiliza Porque tem mais funções Agora eu vou tirar apenas essa Pra medir corrente Tá Eu vou tirar apenas essa daqui Tá E vou procurar o seguinte ó Eu tenho dois tipos de medições aqui De corrente Eu tenho em miliampere Tá aqui ó Eu tenho ele em miliampere E tenho ele Até vinte amper Pra esse Pra esse modelo Importante Precisa ver no seu aí ó Ó Ele vai aqui Ele mede aqui até vinte amper Tá aqui Ó Só que aqui tem uma informação Que é Hiper importante ó Ó Ó Dez segundos No máximo Tá Em vinte amper Dez segundos no máximo Passou disso aqui O fusível vai romper Tá Fusível vai romper Só que Você não precisa demorar esse tempo todo Com três segundos Você já mediu a corrente Tá tranquilo E já sabe Beleza Então isso aqui Se você for medir Por exemplo Abaixo de Duzentos miliampere Você mede aqui ó Duzentos miliampere Máximo Tá falando que tem um fusível aqui né Máximo Duzentos miliampere Tá ok Agora a gente vai fazer A gente vai utilizar Vamos fazer a outra comparação Com esse aqui ó Por que que é importante Essa preocupação Pra você não danificar O teu teste Tá Todas essas portas Todas elas Elas tem uma proteção Tá Todas elas Se a gente observar Tem uma proteção Mas mesmo assim Você não pode abusar Aqui ó A com Observa a com Nesse modelo aqui ó A com Ela continua aí ó Tá Da com aqui Tá saindo ramificações ó Observa Aqui tá saindo ramificações Pra essa Pra essa E pra essa aqui ó Tá ok Então a com Vai ser geralmente aqui ó Pronto Agora o que eu vou fazer Eu vou medir A corrente Desse ventilador aqui Que tá na nossa bancada Tá Tá ali Eu vou tá ligando ele A gente vai medir Pra ver Coloco a com Aí onde tá mesmo Deixa o Perdão A ponta de prova É Preta aqui ó Negativa Aqui na com Aqui eu vou mudar Porque tá aqui escrito Pra mim ó 10 ampere Tá 10 ampere No máximo 10 segundos Então vou deixar aqui ó Não vou deixar em miliamper Tá Não posso deixar em miliamper Então você vai queimar o fuzil Coloco aqui em 10 ampere Agora você fez a mudança aqui Você vai fazer a mudança aqui ó Você vai encontrar a escala Não confunda Vai encontrar a escala Se você vai medir o ventilador É alternada Cadê a alternada aqui ó Tá aqui ó Ó Na alternada eu tenho De 10 ampere Até 2 miliamper Vamos lá Aqui é contínua Aqui eu tô na parte de contínua A contínua ela vai aqui De 2 miliamper Até 10 ampere Tá Contínua Então a gente vai tá utilizando aqui A alternada tá Vou deixar em 10 ampere Alternada Feito isso Liga o teu Multímetro digital Tá Liga o multímetro Primeiro Antes de você ligar direto Liga na tomada em série Tá Tomada em série Importante Ó Esse ventilador Ele chegou pra fazer a Ele chegou aqui pra gente fazer A higienização dele Ele tá bastante sujo Mas já vou medir com ele Mas já vou medir com ele Porque ele tá com uma corrente aí Um pouquinho acima do normal E tá bem fraco Tá Então vou lá Vou ligar primeiro A sua tomada em série Muito provavelmente Gente se você tá seguindo aí Se você tá seguindo os vídeos aí Aqui ó Aqui na nossa tomada em série Deixa eu dar só um zoom aqui Pra você observar um detalhe Que é importante Tá Eu vou deixar apagado aqui Pra gente observar melhor Essa é uma tomada em série Uma tomada com lâmpada em série Tá Eu coloquei aqui Esse display mesmo Só pra gente acompanhar aí Atenção Tá Vou ligar o ventilador Pra você observar Eu deixei ele aparecendo aí Pra você Ó Eu liguei o ventilador Funcionando Pra mim passar pra série Passei pra série Isso aqui é muito simples Tem vídeo ensinando aí Isso é só por questão de segurança Agora eu vou fazer a medição Tá Olha como é que é simples Pra você medir Aqui eu tô utilizando Eu tô utilizando aqui Um chicote Tá Ó Eu tô utilizando esse chicote Com duas garrinhas jacaré na ponta Tá Eu sempre utilizo aqui Me ajuda bastante O que que eu vou fazer O ventilador já tá ligado Na velocidade máxima Tá Olha só Presta atenção Eu vou ligar ele aqui Ó Tá Vou ligar ele lá Liguei na tomada em série Aqui já tem tensão aqui Ó Ó Já tem tensão Você vê que a lâmpada tá acendendo Perfeito O que que eu vou fazer aqui Esse chicote aqui É o chicote do ventilador Deixa eu afastar isso aqui Pra não atrapalhar Esse é o chicote do ventilador Tá O qual a gente vai alimentar Tá Uma ponta que vem da tomada Vai logo nele aqui Ó Tá Cuidado com o choque Uma ponta já vai aqui Ó Pronto Já deixa ela aqui Tá Uma ponta que vem da tomada Aqui ó Tá Pra alimentar aqui O plug Já tá vindo de lá Do meu chicote A outra ponta tá aqui ó Entendeu Tá na série ainda E não brinca com a série Porque a série Ela dá o choque do mesmo jeito Tá Pro corpo é a mesma coisa Pra metal não Agora você faz o seguinte ó Uma ponta do teu chicote Que tá vindo da série Você ligou aqui no ventilador Já na tomada dele Liguei na tomada Tá Se eu ligar direto a outra ponta aqui ó O ventilador vai girar Correto A ideia seria o que Ó O ventilador tá girando Eu vou tirar uma ponta Que tá alimentando o ventilador Vou colocar essa ponta Geralmente eu coloco Não tem lado tá Mas geralmente eu coloco ela Na ponta preta aqui ó Tá Na ponta de prova preta Eu coloco aqui E venho com a ponta de prova Vermelha Com tudo configurado certinho E vou do outro lado aqui ó Onde viria a alimentação Ó Na série Ele já me apresenta 220 miliampere Tá Sempre que tiver assim Você tem um zero pra cá Que não tá mostrando Aí liguei lá Agora eu vou fazer isso aqui ó Pra ver a corrente real Ó Esse ventilador Ele tá Me apresentando 620 miliampere Tá 620 Olha como é que é simples Pra você medir ó Tá Como ele não pode ficar Mais de 10 segundos Pra 10 ampere Como ele tá apresentando Menos de um Não tem problema Eu ficar mais tempo Ó Então ele não tá Atingindo o limite Tá do cabo Porque o cabo não aguenta Ficar com 10 ampere Por mais de 10 segundos Aí ó Prontinho Vou fazer um desenho Pra gente deixar nos grupos Tá Fazer um desenho Disso aqui Beleza Então é basicamente Isso Desliga E tira E tira lá Agora eu vou tá Medindo o motor Aquele motor Que nós fizemos O fechamento Ó Vou medir esse motor Que nós fizemos O fechamento Você lembra lá né Esse motor Foi o nosso protagonista Vou tá medindo ele O que que eu vou fazer Primeiro Pra medir Eu vou descobrir Você já vai saber Quem é a linha aí No caso aqui é o vermelho O que que eu vou fazer Aqui ó Primeira coisa Como aqui ele não tem O chicote Só tá com fio Eu já vou fazer o seguinte Eu já vou deixar A garrinha jacaré Já vou deixar No próprio No linha aqui ó Vou deixar a garrinha jacaré No linha Cuidado pra não tocar em nada Tá Deixei a garrinha jacaré No linha Pergunta que Que pode surgir Giovanni A corrente vai mudar De acordo com a velocidade Sim Vai mudar Tá Maior Velocidade Ou seja Maior potência Maior corrente Tá Maior potência Menor resistência Tá ok Menor potência Maior resistência Então é isso aí Vamos medir esse aqui Primeiro na tomada em série Deixa eu fazer de novo aqui ó Ó Estou com aquele chicote Um chicote normal Com as garrinhas jacaré na ponta Vou ligar lá direto Tá Na minha tomada em série Primeiro eu faço na tomada em série Tá Ó Na tomada em série Já tá girando Ó Tô encostando no ventilador Pra você observar o barulho Na tomada em série Já tá girando Significa o que? Que o ventilador Tem bastante força Tá E é uma lâmpada Essa lâmpada aqui Ela é de 60 watts Agora eu vou ligar direto Tá Mas primeiro Vou colocar o que? Se o linha Veio direto Se o meu chicote Veio direto Da tomada Entrando no linha Do ventilador O outro lado Tem que passar no teste E onde eu coloco Geralmente Na ponta de prova Aqui ó Na preta Não é regra Mas eu uso aqui Pra seguir um padrão Né Padrão meu Agora Com essa ponta aqui Ela tá energizada Com essa ponta vermelha Eu vou tocar Primeiro no Primeiro eu vou tocar no preto Que é a velocidade baixa Primeiro eu vou ligar aqui ó 250 mA Na velocidade baixa Quando você tem velocidade baixa Pega essa informação Quando você tem velocidade baixa Ou seja Menor potência Você tem resistência alta Agora eu vou na média A média Me apresentou 280 mA Tá Zero 280 mA Quando você tá falando em mA Você não fala o zero Tá bom Agora eu vou colocar Na velocidade máxima Olha como é legal Como é que é simples ó Você fazer ó 350 mA Ele já aumentou Agora presta atenção no pico Muita gente queima o teste Por causa do pico Como Giovanni Tem gente que faz assim Ah Aqui Aqui Nesse aqui é 200 Na parte de 200 mA Eu vou medir Uma velocidade baixa Que tá dando Exemplo 150 Eu vou medir Nessa de 200 Não Meça sempre na Escala de Corrente maior Por quê? Por causa do pico Olha o pico Que dá aqui ó Ó Tá em 350 mA Cravado Vou tirar ó 1 mA 7 mA Você viu que ele deu 7? Observa aí ó Vou soltar ó Ó Foi pra 9 mA Então o pico Ele tem que ser levado Em consideração Tá certo? Então 10 Deu certinho Fez as medições Tá? E pronto ó Sempre ficar atento ali ó Desligou Passou pra tomada em série Agora se eu tocar Ele vai acender a lâmpada Vai dividir Ele vai dividir Essa tensão Essa corrente Com a lâmpada E a bobina Me apresenta 150 mA Mesmo na série Aqui daria pra me descobrir Se o rotor tá ruim? Sim daria Por quê? Essas buchas Apesar do ventilador Do cliente tá sujo Ele veio só pra higienização Essas buchas Foram trocadas aqui Mas esse cliente Traz de vez em quando Pra fazer a higienização Fiz um teste A bucha tá ok Aí eu vou fazer o quê? Vou colocar direto lá Se ele tivesse aqui Chegando a 1A Tá em 350 mA Se ele tivesse Muito próximo de 1A Se o ventilador Tava com problema Aí eu ia verificar Se era o rotor Prontinho Tá? Se não pegou Mesmo assim Eu vou tá fazendo um desenho E aí Fica tranquilo Tá bom? É isso aí Tá? Chegamos aqui no final Da nossa videoaula 15 Era muito importante Mostrar essa videoaula aqui Houve um pedido Muito grande também Pra gente fazer A ligação Do Malore Correto? Fazer a ligação Do Malore Então respeitando aí Os comentários E a vontade Da maioria Eu vou tá fazendo O fechamento do Malore Igualmente nós fizemos aqui Ó Tá? Vou tá fazendo igualmente Nós fizemos aqui Ó Ao vivo Tá? Vai ter um vídeo dele Completo Pra você acompanhar Giovanni Eu posso utilizar O meu multímetro analógico Pra medir corrente Só se você não tiver Outra opção Né? E detalhe Nem todos os multímetros Analógicos Você vai conseguir medir Alternada Por exemplo Aqui ó Deixa eu observar Isso aqui ó Aqui eu tenho Escala de Escala de Escala ômica Eu tenho Alternada Né? Alternada Eu tenho Isso aqui Em tensão Né? Eu tenho aqui ó Contínua Pra mim medir Tensão contínua Em ampere Eu tenho aqui Miliampere Então compensa Né? E contínua Tá? Aqui ó Desceu Então não tenho AC aqui Então não compensa Esse aqui no caso Não daria Beleza? É isso aí É agradeço aí A A presença de vocês Tá bom? Até a nossa Videoaula 16 Aí A gente vai tá fazendo Aí a bobina Do Malore Tá ok? Deixa aquele like Pra nós Tá? Deixa aquele like Pra nós Ajuda bastante Deixa um comentário Tá certo? E outra coisa Que é importante Gerou muitas perguntas No meu PV A questão do certificado Professor O certificado Tem valor Professor E tal Gente É o seguinte Eu enviei um e-mail Pro suporte Da Hotmart Porque tinha muita gente Com dificuldade Pra conta Ah A conta da Global É uma Da pessoa é outra Tem que pagar TED Aí o valor de 39 O TED já vai pra 45 E tal Então o que que nós faz? Conversei com o suporte Eles me liberaram Pra me colocar Pela Hotmart Então Provavelmente amanhã Eu vou tá deixando o link Em todas as videoaulas De ventilador Onde você vai solicitar Pra Hotmart O teu certificado Tudo automático Tá ok? Concluindo Você já pode fazer isso Tá? Se você não quiser Deixar pra depois Você vai lá Clica lá Compra Você já tem o certificado Lá Liberado Beleza? Então eu tô fazendo isso aí Pra facilitar Giovanni Tá vendendo o certificado Pra ganhar dinheiro Me perguntaram isso Né? Por incrível que pareça Né? Me perguntaram Não é pra ganhar dinheiro Gente Não é pra ganhar dinheiro Se eu fosse pra mim Ganhar dinheiro Com a intenção De ganhar dinheiro Eu não ficaria aqui Até de madrugada Fazendo vídeo Tá? Pode ter certeza Disso absoluta Porque se fosse Pra ganhar dinheiro O que eu ia fazer? Eu ia preparar esse curso Todinho completo Com 20 videoaulas Como vai ser Colocava na Hotmart E deixava vender automático A 99 reais Vende igual água Né? Poderia ter feito isso Mas por que eu tô fazendo Dessa forma? Pra ajudar quem tá precisando Tem um monte de gente precisando Pessoal me liga Envia até vídeo De como tá a situação financeira Um monte de conta E tal Professor Libera e tal Tá aí ó Liberamos o curso de ventilador Aí o que acontece? Esse valor vai pra onde? Vai ajudar a gente A comprar 2 micro-ondas Tá? Vou comprar 2 micro-ondas Pro curso de micro-ondas Pra ter um micro-ondas novo No curso Pra gente tá falando De micro-ondas novo Ok? Lavadora A gente vai ter uma lavadora Tá bom? Uma lavadora Moderna Dessas mais Recentes Pra poder O curso ficar bacana Tem muitos cursos aí Na internet Vou falar pra vocês Tem muitos cursos na internet Que você vai ver O cara gravou as aulas dele Em 2007 Tá? 2007 Com lavadoras Antiga Com tecnologia antiga Não tô criticando ninguém Só tô falando que é o seguinte A gente tem que se atualizar Tá bom? Um abraço Família Globaltech Muito sucesso Deus abençoe Vamos avante Tchau Tchau